Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, sejam todos bem-vindos a mais vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu trouxe para vocês fatias gourmet de chocolate cremoso com morango espero muito que vocês gostem, não esqueçam do sorteio que vai ter lá no Instagram de uma bailarina por mês durante esse ano de 2022 vai estar aqui na descrição então corre lá para participar, bora conferir o vídeo vou começar preparando o recheio cremoso de chocolate aqui na panela vou acrescentar 3 caixinhas de leite condensado de 395 gramas aqui eu tenho 5 colheres de sopa de chocolate, eu estou utilizando 50%, vocês podem estar utilizando aí o da preferência de vocês vou misturar muito bem para ficar bem lisinho e sem nenhuma pelotinha e vou vir acrescentando 3 caixinhas de creme de leite de 200 gramas e agora é só misturar muito bem e levar para o fogo e aqui o meu fogo está ligado de médio para alto, agora é só mexer muito bem logo ele vai levantar essa fervura, muito importante que a sua panela seja uma panela alta essa panela aqui que eu estou utilizando, ela tem a capacidade para 4 litros ele vai levantar essa fervura, então se a sua panela for pequena pode ser que ele vai escorrer aí não vai ser muito legal né, então utilize uma panela alta e de fundo grosso para o brigadeiro ficar ainda mais brilhoso e vocês conseguirem cozinhar ele com muita facilidade e depois de abaixar totalmente a fervura ele vai cozinhar por mais uns 5 minutinhos e vai ficar assim bem cremoso, esse é o ponto que eu preciso para as fatias quando ele está assim ó, estourando essas bolinhas e ele já está nesse ponto ó, bem cremoso eu jogo assim com a espátula e ele quer começar a criar os montinhos não quer um recheio muito firme, então aqui já vou transferir para um recipiente e vou colocar um plástico em contato para não criar película vou levar para a geladeira para deixar esfriar totalmente então agora vou preparar a massa aqui no bol da batedeira vou acrescentar 4 ovos e 1 xícara e meia de açúcar refinado agora é só levar para bater em velocidade alta até que dobre de volume e fique um creme bem branquinho e antes que você esqueça já peço para você deixar aquele mega like para me ajudar e aqui chegamos no ponto desejado aqui eu tenho 150 ml de leite em temperatura ambiente e 30 ml de óleo eu vou juntar os dois líquidos vou estar utilizando 3 colheres de sopa de chocolate em pó e meia colherzinha de cacau black mas aí é totalmente opcional vou colocar aqui dentro da misturinha e misturar tudo muito bem e depois dessa parte a minha câmera parou de gravar porém eu acrescentei aqui 2 xícaras de farinha de trigo já peneirada fui intercalando colocando um pouquinho dos líquidos e um pouquinho da farinha até misturar tudo muito bem não tem segredos agora é só vir acrescentando uma tampinha de fermento em pó dar uma leve misturadinha e já está pronto a forma que eu vou estar utilizando ela tem 25 cm por 10 cm coloquei papel manteiga somente na parte de baixo vou vir agora com toda a massa e o meu forno já está ligado pré-aquecido a 180 graus e vai ficar assando aí em torno de 40 minutinhos depende muito de forno para forno faço o teste do palitinho e quando sair totalmente limpo é porque já está pronto essa massa vai ficar aí a metade da forma então ela não vai demorar muito e aqui já desenformei e deixei esfriar por completo vou vir tirando esse topinho que é a parte mais açucarada do bolo e vou cortar essa massa ao meio para as fatias a gente precisa somente de duas camadas de massa e essa massa fica super fofinha e bem estruturada uma delícia, dá para vocês utilizarem com qualquer tipo de bolo e doces então vamos para a montagem vou colocar o plástico em contato e vir com a primeira camada de massa sempre arrumando bem o plástico para não ficar nada grudado a caldinha que eu estou utilizando é de leite condensado com água e chocolate em pó 50% vou deixar aqui na descrição tudo certinho vou deixar essa massa bem molhadinha aqui está o recheio cremoso de chocolate se for para fazer bolos decorados para festa vocês tem que deixar ele aí um pouco mais firme eu vou vir agora acrescentando aqui dentro da forma menos que a metade dessa quantidade de recheio com o auxílio de uma colher agora vou vir espalhando tudo muito bem para ficar bem retinho e aqui eu tenho duas caixinhas de morango que já estão bem lavados e higienizados eu tirei apenas a parte de cima, aquela parte do talinho e vou vir acrescentando os morangos inteiros aqui dentro da forma feito isso agora eu vou vir com todo o restante do recheio de chocolate e vou vir colocando assim bem rente aos morangos e agora com o auxílio da colher eu vou vir espalhando e apertando bem para ficar bem juntinho aí o recheio junto com os morangos vou vir agora com a última camada de massa apertando sempre muito bem e vou umedecer novamente e deixar essa massa bem molhadinha e agora é só embalar bem e levar para a geladeira eu recomendo que vocês deixem até 6 horas eu deixei aqui apenas 4 horinhas e já está perfeito desenformei o bolo num pratinho de isopor e agora eu vou vir fazendo as marcações primeiro eu corto ao meio do bolo depois eu vou vindo com mais uma linha formando um X e assim eu vou cortando aí no meio do X e vai me dar certinho 8 fatias bem generosa e a embalagem que eu vou estar utilizando é a G630 da Galvanotec vou cortar agora a primeira fatia e sempre limpando bem a faca a cada corte para não sujar aí as fatias, ficar sempre bem bonitinho vou vir agora transferindo essa enorme fatia para a embalagem vocês também podem estar utilizando a embalagem hamburguera que dá super certo e é ainda mais em conta e vai ficar assim essa linda fatia o bolo bem molhadinho, bem recheado vou cortar agora todas as outras vou transferir para as embalagens e para a parte de cima do bolo vou preparar uma pequena quantidade de ganache aqui na balança vou colocar 200 gramas de chocolate eu estou utilizando chocolate ao leite você pode estar utilizando blend ou meio amargo e agora é só levar para o micro-ondas de 30 e 30 segundos até que fique totalmente derretido e vou vir acrescentando 100 gramas de creme de leite em temperatura ambiente agora é só misturar muito bem para formar aí uma ganache de chocolate e mais uma vez a câmera parou de gravar eu não percebi, mas eu coloquei toda essa quantidade de ganache dentro de uma manga de confeitar com o bico 20 da Mago e eu fiz apenas um zigue-zague aí na parte de cima só para dar o acabamento vocês podem estar utilizando também brigadeiro fica a critério vou vir acrescentando agora granulado na parte de cima para finalizar e cada fatia dessa fica pesando em torno de 400 a 500 gramas eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje o preço sugerido de venda é de R$15 lembrando que varia muito de região para região faça os cálculos para ter o preço certo o preço justo de venda deixa aqui o seu comentário sobre o que você achou eu vou gostar bastante de saber e não esqueçam de me seguir lá no Instagram vai ter o sorteio esse ano todo de 2022 eu vou estar sorteando uma balanha de vidro por mês vai estar tudo certinho aqui na descrição então corre lá para vocês participarem do sorteio se você não é inscrito se você é novo aqui se inscreve e ativa o sininho de notificações para o YouTube notificar você toda vez que eu postar um vídeo novo tem vídeo novo aqui dia sim, dia não então fiquem super ligados pois vai vir muitas novidades espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo aqui no canal fiquem todos com Deus um grande beijo e até um próximo vídeo tchau, tchau tchau